Super Fantástico, do Barro Mágico, o mundo fica bem mais divertido Atenção moradores, neste sábado, dia 31 de agosto, teremos o Bazar do Bebê, das 7h30 às 14h Teremos uma queima de estoque de roupas de bebê e brinquedos, valores de 5 a 10 reais Você mamãe que está precisando, venha conferir, na rua 1, número 383, no Jardim São Marcos, em frente ao condomínio Caribe Center Super Fantástico, do Barro Mágico, o mundo fica bem mais divertido